Eu não nasci gay Eu morri, pediu Wilson em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Vaselina, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu vomito A Wilson vai A Wilson vai Ei, ei, ei Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ser capataz Eu vi o bofe tomar banho E o tamanho dessa mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força Ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Vaselina, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai A Wilson vai Esfrega a mala Na minha cara Vai pra frente Vai pra trás Pra malona Eu dei um rito Muita lei Quase eu comito A Wilson vai A Wilson vai Ei Oh Eu virei gay E assumi A arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pediu Wilson em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe E disse, ei Vai devagar, amor Não vai com força Ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Vaselina, por favor Parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai A Wilson vai Esfrega a mala Na minha cara Vai pra frente Vai pra trás Pra malona Eu dei um grito Muita lei Quase eu comito A Wilson vai A Wilson vai Ei Eu dei um grito 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 Obrigado.